Oi meninas, hoje eu vim fazer um creme finalizador pra vocês. Eu mostrei essa máscara aqui, ela é 4 em 1, que ela é hidratante, ela reduz volume, dá brilho e ela pode ser sem chave, só que eu não gostei dela no meu cabelo, tá? Eu não gostei da forma que ela finalizou o meu cabelo, eu não achei que ela fez tanta diferença na hidratação e tudo mais. Então eu resolvi fazer um teste aqui com ela, eu vou fazer essa misturinha, vou testar aí por uns 15 dias e depois eu vou vim contar pra vocês. Vocês podem ver que ela tá aqui pelo meio aqui e eu mais ou menos olhei aqui o que o meu cabelo gosta, tá? Pra poder fazer essa misturinha. Eu vou colocar nessa misturinha aqui o creme, né, meio pote, aqui eu vou colocar soro fisiológico porque o soro hidrata bastante o meu cabelo. Outra coisa que eu vou colocar vai ser o óleo de coco, porque eu já comentei com vocês que o meu cabelo, quanto mais óleo eu ponho nele, mais ele gosta, tá? Então eu vou pegar aqui... Hoje tá um pouco frio, então ele tá meio que sólido, tá? Mas eu vou pegar aqui uma colherzinha, tá? Bem cheia dessa aqui. Mais uma meia colherzinha, tá? Aí tá parecendo que tá cheia, mas é mais meia colherzinha dessa. Vou colocar... Então esse aqui vai nutrir, né? Trazer óleo pro meu cabelo. Já esse aqui, que é o soro fisiológico, vai hidratar o meu cabelo. E essa máscara, eu acho ela muito concentrada. A gente gosta de máscara concentrada, quem tem o cabelo cacheado gosta de máscara concentrada. Mas essa aqui, ela deixa o meu cabelo opaco. Eu vou colocar três. Três conchinhas dessa aqui, de soro fisiológico. E vou colocar uma conchinha dessa, de gel. Esse é um gel próprio pra modelar cachos, tá? Ele é sem álcool, ele é profissional, brilho molhado. Ele dá um efeito de brilho molhado. Esse gel aqui, ele é muito bom, tá? Eu já tenho ele há muito tempo, eu comprei esse em grandão. Tem muito tempo que eu comprei ele. Eu vou colocar aqui uma colher, tá? Na medida aqui, nem mais nem menos, tá? Uma colher. E agora eu vou estar misturando isso aqui, vendo a consistência que vai dar. Meninas, então tá aí. Eu misturei bastante aqui, tá? Tava um pouco difícil, que tava escorregando aqui pra eu poder mexer. Mas ficou bem misturadinho. Então a máscara ficou assim. Ela tá bem brilhante, a máscara. Ela era um pouco mais opaca. E ela tá bem mais mole do que era antes. Eu esqueci de mostrar como ela era antes. Mas ela não caía assim, ó. Tá? Ela não caía, ela era bem mais firme. E assim, eu passando a mão aqui nela assim, eu tô sentindo que ela tá mais oleosazinha, né? Óbvio, eu botei óleo. Mas parece que ela ficou do meu agrado. Então eu vou... Eu até tô achando que ela tá durinha demais ainda, pro meu gosto. Eu tô pensando em colocar um pouquinho mais de soro fisiológico. Vamos ver. Eu vou colocar um pouquinho mais. Agora sim, ela ficou numa consistência que me agrada. Bem mais maleável. Porque eu normalmente, gente, eu faço fitagem no meu cabelo com o cabelo um pouco mais pra seco do que pra molhado, sabe? Pra você fazer com essas máscaras que são mais consistentes, tem que ser um pouco com ele bem molhado, sabe? Tem que ser com ele bem molhado pra ficar uma boa fitagem. Então, mas eu gosto do meu cabelo um pouco mais seco. Eu não gosto de mexer quando meu cabelo está extremamente molhado, chegando a pingar, não. Mas então tá aqui o creme. Eu volto depois pra contar o que que eu achei. Vou ficar experimentando aí por uns 15, 20 dias. E volto pra contar, pra falar se deu certo essa misturinha, essa meleca que eu fiz toda aqui. Ou se não, o creme continuou não sendo tão bom assim, não sendo bacana, tá bom? Então, até mais. Então, meninas, voltei aqui pra falar sobre o cremezinho que a gente fez junto. Então tá aqui, gente. Só pra vocês terem uma ideia o quanto eu gostei desse creme. Olha aqui. Já não tem mais nada. Eu usei ele pra finalizar meu cabelo hoje. E eu fiquei guardando ele. Incrível que pareça. Eu fiquei guardando pra vir deixar um cabelo finalizado. Pra vocês verem, tá? Porque eu gostei muito. Eu sou capaz de comprar um creme desse de hidratação. Só mesmo pra fazer desse jeito, pra usar desse jeito. Ele já tava guardado aqui em casa há um bom tempo. Acho que vai tá fazendo barulho, gente. Porque tá uma tempestade. Vai cair uma tempestade aqui em Belo Horizonte. E eu resolvi gravar e começou a querer chover. Coisas, né? Então, eu sou capaz de comprar ele, tá? Só pra fazer desse jeito. Do jeito que eu usei dessa vez. Porque eu gostei bastante. Os cachinhos ficam bem definidos. Apesar de que eles ficam menorzinhos. Mas eu gosto dessa forma que ele fica, tá? Então tá aqui. Mas só pra constar, tá, gente? Ele tem aqui, ó. Aqui mesmo no próprio creme. Fala que você pode usar ele sem enxágue. Não vai me colocar um creme normal no cabelo, tá? Que não fale que ele pode ser sem enxágue. Aqui tá bem falando, ó. Sem enxágue também. Então ele é um creme de hidratação. Ele pode ser redutor de volume. Não achei que reduziu o volume. Acho que deixou mais definido. Mas, né, que diz que ele reduz volume, tá? E a textura dele, principalmente... Eu gostei muito dele, principalmente quando eu finalizava com secador, tá, gente? A textura dele ficou um pouquinho mais leve do que ela era. Mas mesmo assim, olha, vocês podem ver que tá bem consistente. Bem firmezinho o creme. Mas ele ficou mais levezinho, tá? Eu vou mostrar como ficou o meu cabelo. Tá? Vou mostrar aqui bem de pertinho. Não sei se tá dando aí pra vocês verem. Não, não tá. Porque eu tô vendo aqui que não tem nada focado. Agora sim. Mas aqui, ele ficou bem pequenininho os cachinhos. Ficou... É... E ficou bem definidinhos. Tipo, você pode pegar um cachinho que você vai ver que ele é enroladinho da raiz às pontas. Eu gostei muito dessa forma, tá? O meu cabelo dura mais. Deixa eu mostrar aqui na franja. Aqui na franja é o lugar mais difícil de manter, né? Mas aqui vocês podem ver que ficou bem legalzinho. Deixa eu afastar um pouquinho. Ficou bem legalzinho, finalizado. Hoje eu finalizei um pouquinho só com o secador. É... Não cheguei a secar ele completamente. Mas ele principalmente... Olha aqui pra vocês verem o quanto que fica cachinho mesmo. Bem definido os cachinhos, tá? Eu gostei bastante pra usar esse creme dessa maneira. Com hidratação, pra deixar 20 minutos e tirar. Eu não gostei. Então, tá super aprovado essa forma que eu fiz no creme. Vou usar com outros cremes aqui que eu não estou usando tanto, né? Porque às vezes eu não gostei da forma que ele ficou. E... Enfim, não gostei da textura do creme. Esse aqui foi um caso desse. Eu não gostei da textura do creme. Mas dessa forma que eu fiz, ficou muito boa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, curte o vídeo, compartilha. E até mais. Tchau!